O ensaio de hoje é para o nosso domingo da Assunção de Nossa Senhora, dia 18 de agosto. E nós estamos sugerindo aqui um canto de entrada, letra e música do Reginaldo Veloso. O refrão é a antífona de entrada, que proposta no Missal Romano, olha que interessante, né? Que é de Apocalipse 12, ela é a antífona de entrada desse dia mesmo, da festa da Assunção. E as estrofes é o Salmo 98. Então, uma melodia aí conhecida, né? Acredito que seja conhecida sua. Vamos ensaiar aqui, gente. Grande sinal do céu surgiu Grande sinal do céu surgiu Uma mulher de sol prajada Uma luva sob os pés De doze estrelas coroada Aleluia 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 Cantai ao Amor eterno Só um pouquinho, só um pouquinho parando o ensaio, só relembrando. Mas, Fê, gente, ele não errou, mas ele errou só pra eu poder falar isso pra você agora, entendeu? Sobre a importância da gente respeitar a melodia do compositor, tá certo? Então, a melodia é retinha, né? Então a gente tem vontade de fazer... Cantai o amor eterno... Mas a melodia é... Cantai o amor eterno... Mesma nota, né? Cantai o amor eterno... Aí, assim, a primeira, o verso também, a segunda, né? Pulta o poder deste verso... Aí, a partir da terceira e a quarta frase, aí desce, né? Pulta a história e o poder... Certo? Vamos pro começo, a gente aproveita e entra aí na entrada, né? Ensaio! Grande sinal do céu surgiu Uma mulher de sol trajada Com a lua sob os pés De doze estrelas coroada Aleluia, 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 aleluia... Cantai o amor eterno... Cantai o amor eterno... Um canto novo louvor... Por tal prodigio... Por tal prodigio este verso... Um canto novo louvor... Um canto novo louvor... Por este amor da valer... Um canto novo louvor... 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 Um canto novo louvor...